olá 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 para todos os seis olha aqui novamente um novo vídeo gente hoje eu estou começando a minha live aqui de quinta um pouquinho mais cedo por uns motivos pessoais aí eu não queria deixar de fazer a nossa live hoje então eu falei só uma coisa vamos lá fazer a live com a galera conversar com a galera aproveitar que chegaram uns perfuminhos novos mostrar quais são esses perfumes novos tirar as dúvidas que sempre tem a todo mundo está perguntando alguma novidade alguma coisa coisa assim então eu falei bora fazer isso bora lá com tudo estou aqui com vocês então quem está chegando aí ó assistindo essa live agora que estamos começando aí ó deixa aquele likezinho para dar uma olá para o nosso canal assim o youtube começa a recomendar mais vídeos meus para vocês tá gente o Brasil nem notifica né mas se você começa a dar like isso daí já é uma coisa que já direciona mais a gente sabe vocês vão dar o like aí a gente entende que vocês estão gostando desse formato de vídeo tá bom então vou começar aqui dá uma boa noite a galera que chegou né a vamos e todo aí ó e aí Raquel tudo bem beijos para você para BH aqui ó 10 já é do RJ da minha amiga obrigado pelo carinho tá a e aí Isabela fico muito feliz tá tá friozinho já na RJ aqui tá calorzinho ainda aqui tá calorzinho mas amanhã vai esfriar né estamos até com um ventilador ligado jogando um arzinho aqui para ficar mais de boa e aí Isabela tudo bem beijo para você Rosângela tá aqui mandar um beijo para Rosângela minha querida a Larissa tá aqui beijo Larissa beijos para você Cristiane é um prazer ter você aqui conosco e aí Leonardo olá para você Leonardo tudo bem tudo na paz Vilmar tá aqui se Vilmar tá aqui com certeza a Márcia mas até tá na foto com ele quero mandar beijos e abraços para esse casal aí ó o Vilmar e a Márcia ele todo mundo aí é a vamos para galera aqui boa noite a Larissa perguntou o que tu achou do jogo jogo de ontem não assistir jogo ontem não assistiu a hahaha não assistiu o próximo Bruna Olá Bruna tudo bem vai Marcelo aí o Rua do Iguaçu a galera do Rio de Janeiro aí estado do Rio Baixada todo mundo com a gente vai falar com a massa né E aí de uma de menos bem eu queria perguntar onde você diz bem select vamos muito like gostei você é uma menina inteligente e aí Dani tudo bem boa noite para você Dani e aí Diego boa noite para você Diego tudo na paz meu queridão tudo certinho a Adela tá mostrando o perfume dela o essencial tradicional muito bom não é aí o Alan é de João Pessoa um abraço para todo mundo João Pessoa todo mundo aí da Paraíba né com a gente e aí é Cátia Cátia foto nova beijos Cátia tudo bem e aí tá quase tradicional Oi boa noite boa noite boa noite Geraldo tudo bem a boa noite Gabriel ao rola com certeza do EDP é muito bom todos os dois de Chanel CGDP DP todos são maravilhosos não tem nem como a gente é muito 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 bom a vamos aqui boa noite aí ó Paulo André de Campos dos Goitacazes no canal da cidade da cidade da Nini da Nini Parva minha amigona beijo para galera aí de Campos dos Goitacazes tudo bem eita quase tradicional a Marta tá aí com a gente ó o Ai Wallyson tudo bem a tu você está Rosângela, não sei se iria para a Joana Dago, boa noite tudo bem? a Cris falou que ela é de Taubaté vamos lá mandar um abraço para todo mundo tudo bem? amassa com roses blanche eu tenho esse perfume é muito, muito, muito muito show galera, vou mostrar para vocês vou começar a mostrar uns perfuminhos de novos na coleção o que eu tenho de novidade para depois ficar batendo um papinho com vocês aqui, tudo certo? vou mostrar o perfume da noite quem não falou do perfume da noite deixa aí nos comentários quais foram os perfumes do dia hoje de manhã eu usei tal perfume agora eu vou tomar um banho vou usar tal, então deixa os perfumes do dia aí para a gente o meu perfume agora da noite é esse daqui, tem essa marca que é Parun se eu não me engano foi o Berg perfume que eu estava falando desse dessa marca e o Wellington da dupla fragrância também estava falando fiquei muito curioso nessa marca Parun que é uma marca de nicho brasileira então assim eu fiquei muito, muito, muito muito interessado e aí o Wellington foi me presentear aí chegou hoje para mim uma 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 sacolinha aqui da Parun muito chique, né? Parun São Paulo e aí eu falei assim gente eu não comprei nada na Parun não passei endereço para o Parun como assim? aí quando vim, né? recebi isso daqui essa caixinha e aí veio com um bilhetinho aqui aí que eu vi que é o Wellington e o Joana que me deram um presentinho bem bacana que eu gostei muito aqui, ó o El e Jô, né? eu achava que era um Discovery Set da Parun aí quando eu peguei falei, gente, isso aqui está um pouquinho pesado aí quando eu vi era o perfume era um perfume que eu queria que o Wellington vive falando a Parun, gente a quantidade de ml máxima que eles fazem é essa aqui é 30 ml aí, ó isso vai até focalizar muito 30 ml e esse aqui é o Crazy São Paulo que o Wellington tudo fala, né? é um perfume que tem muitos aldeídos é um perfume que tem umas notas de hortelã você sente uma coisa gelada e ao mesmo tempo ele é quente ele tem um fundo quente ele brinca com o quente com o gelado com o frutado tem um abacaxi aqui gente quando eu borre e fez esse perfume pela primeira vez sabe aquela gente, ele é muito gostoso ele tem umas especiarias aqui que eu gosto muito ele me traz uma sensação sabe de nostalgia de quando eu comecei a colecionar perfumes que comecei a sentir vários perfumes diferentes esse perfume ele me traz essa sensação essa sensação de um perfume mais diferente só pra vocês terem ideia gente o aldeído que tá aqui dentro é um aldeído no estilo do aldeído do Y do Y da Edson Lohan a versão de parfum é mais ou menos aquele aldeído quem gosta daquele aldeído do Y do Y da Edson Lohan tem já gostado desse perfume aqui e ele tem alguma coisa quente aqui que me remete a alguma coisa do ai Jesus do Pure Mouth ou Creation aquela edição limitada né Pure Mouth Creation ou CREACION ai é muito bom ai gente eu gostei muito gostei muito o El e Jô obrigado pelo esse presente adorei o Crazy São Paulo da Parum eu tô simplesmente apaixonado né o meu perfume da noite aqui e vou mostrar pra vocês aqui umas novidades da coleção tá novidades da coleção que eu tenho pra vocês aqui é esse o H24 H24 aí da Hermes né um perfume bem 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 masculino mesmo aquele perfume bem masculinão tá aqui gostei pra caramba dele porque ele traz essa vibe ele é zero açúcar se você tá cansado de perfumes mais Nutella adocicados testa esse aqui ó esse Hermes H24 essa maravilha que eu até adquiri com o Maicon Vigarani é masculino um feminino esse aqui eu ganhei da Lancome eu até soltei um vídeo aí que talvez alguém deve ter assistido o Idol Aura bem legal o frasco aqui de um lado é assim do outro lado é assim né eu olho eu olho pra esse pro Aura ou pra Idol porque a Idol o que me vem na cabeça é a Soraya Martins adquiri dois perfumes aqui da Mahogany que é o Jeans e eu acho que esse aqui se fala design eu acho né o design esse aqui é da Mahogany adquiri tá com a Lady Anne Guimarães na descrição do vídeo ó gente esse perfume que eu adquiri com o Maicon tá na descrição do vídeo quem sempre pede indicações aí de vendedores de perfumes importados tá tudo na descrição do vídeo tem o Maicon tem a Dani tem o Guilherme Gonçalves a Simone Sanches tem a Manu dos perfumes da Manu tem vários vendedores confiáveis eu deixei o endereço eles tem site tem o Anderson do Mundo do Perfume tudo tá ali tem site tem uns tem Shopee então você que tem vontade de ter perfumes importados originais com preço mais em conta deixei o contato pra vocês na descrição do vídeo que muita gente sempre pede e também deixo o contato da Lady Anne quem não tem uma loja da Marrova mais próxima da sua casa e um perfume aqui do Boticário que eu não vejo muitas pessoas falando dele que eu gostei peguei pra resenhar o Linda Summer esse aqui eu encontrei na Shopee porque um Linda deve estar quase 140 138 reais eu acho que é isso esse aqui eu acabei pagando 80 e poucos peguei na Shopee e falei ah vou aproveitar a Shopee é uma perdição né gente e uma outra coisa tava sempre falando pra galera aí né que eu tinha gostado muito dessa linha Candy principalmente esse daqui da Tipos né que é o o Marshmallow que eu dei uma usadinha boa nele aqui aí eu tinha tava tinha até mostrado um Discovery Set que eu tava escolhendo os que eu mais gostei e esse aqui foi até uma dica do Wellington dupla fragrância esse aqui que é o café com creme gente esse aqui ele tem cheiro de bala de café sabe aquela aquela bala de café de quando a gente era criança que a gente jogava aquela bala de café ele tem cheiro exatamente disso tô gostando bastante aqui a Tipos tá até com promoção pra galera aí que quer adquirir perfumes né da linha Candy ou até mesmo inspirados tinha gente me pedindo uma dica assim ah Johnny Jupe Night Flight é uma empresa aí que tem algum similar pra indicar a Tipos tem Jupe Night Flight até encomendei com eles eles tem um cupom aí manual dos perfumes quem quiser ganhar mais 20 reais de desconto aí ó tá tudo na descrição do vídeo tá gente tá a gente sempre vendo aí trazendo novidades para vocês então agora que eu já mostrei aí os perfumes né as minhas novidades aqui vou bater um papinho com vocês aqui olha quem tá aqui ó eita sou obrigado Eljo aí ó obrigado pelo carinho até mostrei o presente que eu ganhei deles eu tô apaixonado nesse perfume é muito que até meu perfume da noite tá Eljo vamos lá Paola tá aqui com a gente Paola tá calor aí tá tudo certo deixa eu mandar um abraço pra galera aqui tinha parado aqui no Marcos Vinícius né não conhecia esse perfume tá ô Marcos ainda não conheci e aí Elton tudo bem meu queridão boa noite pra você vamos ver aqui ei Pri Pri beijos Pri Pri tudo bem com você minha querida ela tá falando com a galera aqui vamos ver aqui vamos aqui deixa eu ver deu uma atualizada Victor fala de onde tô pensando em pegar um Natura Homem tradicional para usar na academia me fala aí da performance é uma boa escolha sempre pra ir pra academia ele é muito bom já usei inclusive Victor várias vezes o meu pra ir pra academia ele é um perfume que não vai incomodar ninguém você vai ficar bem cheiroso tem até uma resenha dele no canal dá uma conferida Homem tradicional é muito bacana é um perfume que vai muito bem pra academia pra trabalho faculdade escola não tendo que reclamar do desempenho dele pra mim é um bom perfume é um clássico mesmo com todas as reformulações ainda ele dá pro gasto Marta tinha perguntado aqui adoro perfume masculino me indicam um para o verão testa aí o Quasar Ice ele é perfeito pro verão Marta Quasar Ice do Boticário tá bom o Alisson colocou me indica um perfume da Natura do Boticário masculino que dá pra usar no dia a dia ir para festas e encontros da Natura aí Kayak Aero e do Boticário vou indicar pra você o Quasar Ice tá bom o Alisson ele é perfeito aí pra situação aí pra encontros tá bom e pro dia a dia pra festas eu recomendo você usar um perfume mais forte tá testa algum algum Malbec Black ou algum perfume da linha essencial pra festas tá bom Sérgio boa noite tudo bem todos nessa live tudo bem meu querido tudo bem 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 maravilha tô aqui com a minha amiga Angel perfumada tudo bem minha amiga como vai você boa noite tudo na paz a Leonardo falando que o perfume ele tá com El Senhor da Parfum e o a a a experiência tá que show experiência esse é a experiência 8 que fala como é que é que fala a mi 8 é não sei eu vejo o Aik sempre falando né eu sempre vejo o Aik falando eu vejo ele falando de experiência eu acho que eu vou falar a mi 8 mesmo o El Senhor e a mi 8 vamos ver aqui a galera a dia que eu não me faço opinião sobre o o Aik da Ekson Laude Parfum perfumaço que eu gosto e surpreendico tem resenha no canal dá uma conferida lá uma resenha bem completa né a vamos ver aí o Elton alguém já sentiu o perfume que vem na caixa do Motorola olha lá o Moto G30 não conheci não o Elton não vi esse daí ainda aí a Kátia tá falando aqui que ela tá com o perfume da noite que é o Vario Splash Giovanna Baby Blue muito bacana até fiz a resenha do Giovanna Baby Blue o senhor o Elton já não tá falando com a galera aí né vamos lá a Priscila falou que é muito conhecer o 824 a galera tá falando aí deixa eu ver aqui deu uma atualizada então vamos voltar aqui Edgene colocou aqui vou te seguir você é top muito obrigado pelo carinho obrigado você que é top você que é top aqui a Valéria tá aqui se Valéria tá aqui espingarga com certeza tá aí manda beijos e abraço pra toda a família da Valéria e do Bruno aí Bruno tá aqui ó Schmidt Schmidt o El falou que Marshmallow da Tips ah foi a Joana Marshmallow da Tips também amo Joaninha obrigado Edgene muito obrigado mesmo tá obrigado pelo carinho aí vamos ver a Marcia falou que amou o bala de menta fresquinho gostoso da Tips também achei que foi muito bacana achei que valeu muito a pena né vamos ver aqui deixa eu ver deixa eu eita tô atualizando aqui peraí deixa eu já começar por aqui de baixo a Time Johnny Essencial Intenso ou Malbec Clube Intenso eu acho que eu prefiro um Malbec Clube Intenso tá o Intenso ele é o Essencial Intenso é muito bom mas é porque o Malbec Clube Intenso sei lá é mais meu gosto pessoal eu acho que pra presentear talvez uma Back Club Intenso seja até uma melhor pegada tá boa noite pra Estela mandar um beijo pra Estela Ivone tá aí com a gente beijos Ivone tudo bem com a gente e Elisa beijos Elisa tá só no chapelão aí né a estava sendo perguntou de onde você já testou o Homem Reconecta da Natura o que achou dele daqui uns dias eu estou testando só tô na espera tô na espera aqui o Homem Reconecta baseado nas notas que estão falando dele eu creio que não será um perfume muito versátil não né mas eu creio que vai ser um perfume muito bacana eu falo que o Natura Homem Corajo é aquele perfume que eu sempre tô indicando eu não uso muito por conta da versatilidade mas sempre tô indicando e a mesma coisa é o Club Six Voyage da Eudora que é um perfumão mas eu acabo não usando tanto mas sempre tô indicando porque sabe aquela coisa boa aquele perfume que vale a pena as pessoas conhecerem então é bem assim o Alexandre deixa eu fechar deixa eu mutar aqui a Alexa que se eu leio Alexandre a Alexa ela já fica doida chegou três perfumes pra mim hoje Boss Bottled Night muito bom uma nota de violeta bem bacana tem um resenha dele no canal o Tommy Forman muito bacana quem gosta do Carpe Diem masculino o Tommy tradicional masculino o Carpe Diem foi inspirado nele e o Mercedes Club Black também muito bacana uma baunilha perfeita eu acho esses três perfumes muito bons tenho inclusive resenha de todos eles aqui no canal super indico Boss Bottled Night aquele perfume que você consegue usar em noites do ano inteiro o Tommy Forman que você consegue usar em dias do ano inteiro e o Mercedes Club Black aquele perfume mais quente que eu gosto de usar quando tá numa temperatura mais fresquinha em noites mais frescas independente de qualquer época do ano deu aquela chuvinha ou até mesmo deu uma estriada o tempo mudou acho maravilhoso e o Mercedes Club Black eu acho ele bem unissex até porque ele foi meio que inspirado no perfume unissex que é no Odemission aquela baunilha perfeita misericórdia que maravilha eita vamos ver aqui o Paulo André perguntou qual comprar Quasarsurf ou Quasar Evolution eu particularmente prefiro Quasarsurf embora o Quasar Evolution tenha um desempenho um pouquinho maior mas Quasarsurf eu gosto pra caramba dele Quasarsurf eu adoro usar dia a dia né ei Marta beijos pra você Marta tudo bem? tudo certinho? e aí Alexandre boa noite pra Alexandre o DJ Luiz Antônio fala meu queridão boa noite o Vip Man ainda vale a pena pra balada? vale sim vale a pena pra balada embora eu indico pra galera outros perfumes pra balada já que esse daí é um perfume que eu diria que não é que tá manjado mas sabe tem coisas novas pra serem exploradas aí né tipo eu até prefiro às vezes um Bad Boy ou Bad Boy Le Parfum acho que vai bacana as perfumes da linha As A Whole o Wanted que o Wanted ele foi feito mesmo pra ser isso um perfume mais baladeiro né tem coisas até do Emporio Armani da linha Stronger With You também que vai de certa forma bem legal mas eu acho que o Chantip Vip Man seja o One Million eles nunca vão cair de moda eles nunca vão sair de moda em relação a balada então são perfumes que vale a pena em sim o Luiz Antônio vale a pena sim Ana Paula perguntou Miracle qual o melhor contratipo olha um contratipo do Miracle o Miracle que eu gosto bastante é o da Tera inclusive fiz até um vídeo soltei ontem eu não me lembro qual é o nome dele são vários nomes mas eu mostrei ontem no vídeo de ontem no canal dá uma conferida porque eu achei muito bom tem um bom desempenho tem uma ótima similaridade eu acho simplesmente demais vale a pena conhecer tá bom Ana Paula beijos pra você Paula aqui não tá um forno mas vou falar pra você não tá também tão fresco não vai ter uma mudança de temperatura hoje já tá marcando aí que nessa madrugada ou lá depois de meia noite vai começar a chover a chuva do Rio de Janeiro tá vindo pra cá vamos lá a a Márcia Guimarães colocou lá John parabéns pelo seu canal longa vida ambos amém sim obrigado obrigado pelo carinho tá Márcia beijos aí obrigado a WRD PRF colocou aqui boa noite boa noite tudo bem caríbia ou my island se você gosta mais de algo com toque mais de limão e mais verde sugiro ir no my island se você gosta mais do cheiro do limão com coco vai pro caríbia porque o caríbia eu sinto ele um limãozinho com coco e o my island eu sinto mais um limãozinho com toque aromático tá eu já acabei usando mais my island mas o caríbia ele é um perfume simplesmente demais não dá nem pra notar que eu adorei my island né que eu amo isso aqui eu gosto demais mas o caríbia não fica atrás em nada eu falo que quando alguém me pergunta isso eu falo é mais é questão de gosto se você gosta mais de coco o limão vai de caríbia se você gosta mais de um limão com toque aromático vai do my island bem assim né vamos lá tô tentando aqui é deu uma dica a ZFL perguntou aqui Johnny de qual você gosta mais o One Million ou o One Million Lucky olha particularmente eu acho o One Million mais perfumão do que o One Million Lucky mas eu por eu ter enjoado do One Million eu iria mais com o One Million Lucky até porque também o One Million Lucky ele é um pouco mais eu diria versátil né eu tinha uma certa birra com a Million Lucky não sei porquê e de uns tempos pra cá eu comecei a me conectar novamente com ele entendeu eu até voltei a gostar do One Million Lucky eu confesso que até ano passado meio que tinha uma birrinha não sei porquê com o One Million Lucky não sei te dizer o porquê mas eu gosto dele o One Million Lucky é aquele o One Million mais jovial que tem e ele tem a sua versatilidade aquele perfume oh meu Deus ultra mega versátil mas não é difícil de usá-lo não vamos aqui é o Bela tá bem é o nome do inspirado do Milko da Terra é o Bela a Bela falou que é bem delícia é o Bela que é o nome vamos ver Marcos Vasconcelos fala meu querido boa noite se você tivesse se você tivesse um contrato tipo assinatura qual escolheria a Raul ou Pride com certeza seria o Pride Lom disparado o Raul eu gosto dele mas o Pride Lom pra mim é melhor agora se você me permite dar uma 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 outra opção já que você já tá perguntando de in the box eu iria eu não sei pode ser que você já tenha né Versos Poom eu não sei talvez você já deva ter Versos Poom eu falo que é o Versos Poom que é inspirado no Versos Poom da In The Box é a minha assinaturazinha aí diária da In The Box mas entre esses dois que você falou Raul e o Pride eu fico com o Pride Lom tá bom Marcos maravilhoso nossa aquela íris é demais e fora que ele foi reformulado ele tá com a similaridade assim bem superior a que era antes né deixa eu ver aqui Rosângela Johnny qual perfume usar para o Halloween? Menina eu acho que é o Myths da Moage aquele perfume bem bem tétrico bem assombroso né bem assim mas se você não tem uma Moage vou indicar aqui um perfume que é bom para o Halloween é o Anc Renoir da Lalique isso aqui é um masculino né esse perfume ele é bem trevoso aí ó tá bom e Rosângela tem um Halloween do Ressus Del Poço que eu não tô com um frasco aqui em cima acho que eu coloquei ali é é muito show também vale muito a pena para o Halloween mas com um perfume mais obscurozinho já que a gente tá falando Halloween né e a gente vai ficar nesse jeito aí eu tenho qual é o melhor contrato tipo a Darkwood Profumo o da In The Box ou da Tera eu não olha se eu conheço o da Tera eu não me lembro tá agora o da In The Box eu gosto muito eu tô com ele até aqui ó que é o Dark Water né o Profumo ele foi reformulado também tá melhor ainda sério tá melhor ainda eu tenho gostado gente todas as vezes que uma empresa de contratipos reformula um perfume eu fico muito feliz porque a intenção quando uma empresa de contratipos pelo menos essa que a gente conhece que a gente indica aqui que tá presente mais na nossa perfumaria quando eles reformulam um perfume eles reformulam na intenção ou de melhorar a fixação e projeção ou de melhorar o cheiro né deixar o perfume ou com um cheiro mais caro trocas trocas de essências por exemplo a Tera a Tera não que antes não era assim mas a Tera passou a usar ultimamente né umas essências mais premium então você sente a diferença do encarecimento do cheiro mais de perfume mais caro mais bem feito principalmente dessa linha Gold que eles têm feito eu tenho gostado pra caramba tenho gostado muito das reformulações da In The Box que a In The Box tem feito reformulações pra deixar o perfume com maiores similaridades seja o Dark Water Black Flower Pride Lomb entre milhares que já foram reformulados inclusive é perfume que eu achei que nem precisava reformular de tão bom que tava mas como o Felipe ele gosta de tudo mais certinho fica bacana a mesma coisa também quando a Nuanciello mudou os frascos né também colocou um frasco mais premium lá naquela parte da virada de 2018 2019 ela começou a trabalhar com essências mais caras pra deixar o perfume com cheiro de mais caro pra deixar o perfume muito mais bem elaborado inclusive gente eu tô impressionado com esse lançamento aqui da Nuanciello né a criação própria esse aqui é o feminino eu só tô esperando a criação própria masculina tá esse daqui é o Namoa é um perfume maravilhoso é um perfume solar perfume mulherão sabe ele realça aquele lado romântico da mulher aquele lado sensual eu falo que as mulheres elas são como diamantes elas são multifacetadas aí tem mulher que fala assim ah eu não sou sensual é sim toda mulher que quer ser sensual ela consegue ser sensual toda mulher que quer ser mulher ela tem um poder de brincar de ser quem ela quer eu falo que nós homens já somos mais limitados e eu falo que esse perfume ele realça essas facetas das mulheres e esse perfume é simplesmente maravilhoso ele é demais ele não me lembra assim outro perfume importado é uma criação própria bem elaborada só que ele traz essa nota de baunilha de fundo com fava tonka bem no estilo da baunilha de perfumes mais modernos acho engraçado que ele brinca com a modernidade com essa coisa de fava tonka baunilha inclusive muitos perfumes aí que usa muito disso baunilha fava tonka no fundo tipo black opium tipo good girl poison girl até mesmo perfumes na linha scandal que gosta de deixar esse perfume mais quente mais oriental mais caloroso esse perfume ele tem isso esse na moda no Ancielo eu achei ele simplesmente demais é um extrato e o que eu gostei é que o frasco gente não é pintado é polido mesmo é tudo polido eu achei assim você vê que tem um grande esmero aqui é simplesmente demais eu tô fiquei apaixonado com esses lançamentos né então é mais ou menos assim a Sete pergunta conhece Carlinhos Maia da Jequiti não conheço mas eu quero conhecer inclusive ia ser a pergunta que eu ia chegar aqui agora né que eu ia chegar agora aqui eu tava deixa eu ver tava cadê aqui ó eu tava eu ia ler essa eu ia ler a pergunta agora deu uma atualizada aqui tava aqui na frente ó a gente tenta encontrar as perguntas mais mais mas às vezes atualiza tinha me perguntado aqui do do Carlinhos Maia se já tinha chegado aqui o Carlinhos Maia mas ai meu Deus eu não vou encontrar agora não porque deu uma deu uma atualizada deu uma atualizada aqui eu tava tentando que a gente deixa os comentários aqui e ai vai atualizando mas é mais ou menos assim tá a a a jtm falou de onde eu encontro ativo o aqua não o jtm mas o o poseidon ele não é do é do aqua de dió tradicional né o que tinha falado era do aqua de dió profumo que é outro tá é que o poseidon é do aqua de dió tradicional se eu não me engano tá o aqua de dió tradicional da terra é muito bom o poseidon também é bem bacana vamos ver aqui ah ah o jb fez uma apresentação do perfume carlinhos maia ah sim bom saber bacana aí ó né deixa eu ver aqui pra galera a Larissa perguntou fala do passion de iris por favor acho que ele seria uma boa assinatura Larissa eu não conheço não passion de iris não conheço passion de iris ah a Ana Paula John qual perfumação você sentiu em uma mulher Burberry Bridge Rhythm eu acho maravilhoso o Idol tradicional também simplesmente demais é aquele perfume que você cheira e é claro por último não menos importante La Vie a Belle Ante Tonsumente Maravilhoso né Isabela tá esperando a reformação do Mucalá né pra ficar com com o cheirinho do Mucalá mesmo né ah entendi Edgênia colocou aqui moro em Maceió é muito quente o essencial Paulo Santo feminino é legal sim o essencial Paulo Santo feminino ele tem uma versatilidade sim você consegue usar em noites aí do ano inteiro praticamente né é bem bacana e até porque se a galera do Nordeste for esperar esfriar pra usar algum perfume nossa vai ser complicado né Vilmar colocou perfume da noite ao Mystique do Haramã Vilmar não conheço ele esse daí ele é parecido com algum né Alexandre colocou obrigado pela resposta o Tommy Forman é muito bom o Tommy Tommy Hilfiger é demais a versão feminina também é muito bacana né tem umas perguntas aqui que eu tô querendo responder e aí Alão tudo bem ó deixa eu tô tentando voltar onde que eu tava aqui a Dani colocou aqui ó tô na dúvida entre Tommy Girl e As I Am para usar no dia a dia ajuda ah com certeza Tommy Girl ô Dani porque As I Am pra calor eu não recomendo tanto não tá e As I Am ele é aquele perfume mais saídas aquele perfume mais sedutor né agora o Tommy Girl ele é muito bom se você quer um perfume Dani que vai na vibe do Tommy Girl você pode encontrar o Kayak Aventura Feminino o Kayak Aventura Feminino Dani lembra muito o Tommy Girl tem um desempenho muito bacana né tem muito bacana tá aqui ó Yes I Am um perfumão bem bem gostoso é igual a Michelle Rosa que precisa ficar cheirando cheirinho de bala de house ele tem um cheirinho de bala house aqui pra mim vamos ver aqui tô tentando aqui a Deia tá falando parabéns aos servidores públicos que estejam na live pelo nosso dia aí ó beijo parabéns aí né já tinha falado ali a Deia respondeu né pra Ana Paula que era o Bela né da Tera deixa gente tem acho que vamos ver Gabriel falou Johnny você acha que dá pra usar o Blue EDP durante o dia como assinatura olha se você não exagerar muito nas borrifadas você consegue sim tá você consegue sim só que eu eu prefiro mais o EDT pro dia a dia né mas o EDP vai vai bacana tá bom vai vai bacana eu acho que eu consegui ah tá Rosiane aqui ó até perguntando Rosiane boa noite Johnny você poderia me indicar um perfume importado feminino para um casamento à tarde quero um perfume quero um bom perfume e que ele não suma durante o casamento obrigada ah gente ó perfumes pra um casamento à tarde é muito bacana perfumes mais solares o Chloé o Chloé tem o Chloé Low que vai muito legal super chique elegante sofisticado meu frasco não tá ali vai muito bem tá Rosiane Chloé o Chloé Low o Chloé tradicional também é bom mas o Chloé Low vai ficar bem bacana tá bom ah eu acho que agora eu consegui responder ali em cima as perguntas quando atualizou ah ah Matheus Moto perguntou Johnny qual é o melhor ali o Home Sport ou Extreme qual é o melhor contratipo ah eu gosto mais do ali o Home Sport tradicional do que a versão é o Extreme por conta do ali o Home Sport ser mais versátil mas é inegável que o Extreme seja um perfume mais sofisticado mais elegante você vai sentir isso ele tem aquela coisa de fava tonka uma fava tonka mais torradinha algo assim é muito bacana é aquele perfume o ali o Home Extreme ele é aquele perfume perfeito pra você sair se você se arrumou você falar quer ficar bonitão cheirosão ele vai muito bem e dois contratipos que eu indico desses dois perfumes é a o do ali o Home Sport eu gosto muito do Alpha da Nuance Yellow acho ele muito bacana outra mega singular e do ali o Home Sport o Extreme tem o Rauri eu acho que é o Rauri Extreme eu não sei se é isso que é o nome dele também o Rauri da In The Box também tradicional é muito bom tá bom fica assim o Extreme o da In The Box e o Sport tradicional seria mais pro da Nuance Yellow no meu gosto tá tá aí a resposta vamos ver aqui a Cristina falou de onde que você acha do Iris Expo da Givenchy perfume maravilhoso ultra mega romântico elegante eu gosto daquele cheirinho dele ele tem um cheirinho meio tocado é um adocicado na medida certa é aquele perfume que a mulher que quer arrasar no encontro que quer deixar o olfato masculino com cheirinho com aquele gostinho de quero mais vai muito bem e o Iris Expo da Givenchy é aquele perfume que não tem erro não tem erro né vem aqui José Marcio tudo bem o querido Johnny agora é o momento de usar o de Dior concorda perfeito se para o verão concordo plenamente José Marcio você tá mais que certo disso né Dani oi minha querida valeu aí vamos lá Vitor colocou Johnny comprei um Armani Code mas na minha pele a projeção não foi satisfatória muito intimista inclusive na primeira hora porém amei o cheiro indicar algo semelhante com mais performance por favor gostei demais olha eu acho ele mais eu acho ele mais assim bem mais único da linha mas se você conseguir aí um Armani Code Ultimate quem sabe quem sabe também tem eu falo eu tenho outro assim que é bem marcante também vai nessa pegada é o o Armani Code o Profumo Armani Code Profumo só que eu acho o Code Absolum mais perfumão tá eu acho ah tá o passão de um dos lançamentos da In The Box Ah eu não lembrava o nome dele Larissa eu testei é que eu não lembrei o nome ah sim é maravilhoso ele é muito bom o passão de Alice da In The Box é muito bom gente onde que onde que eu coloquei ele acho que guardei ele é muito bom ele é um perfume muito gostoso é que eu não lembrava que o nome dele era passão de Alice simplesmente demais ele é inspirado no acho que se eu não me engano é no dia 2015 né no no Infusion de Alice 2015 simplesmente demais tem muita gente que fala assim ah eu não vou pagar não vou comprar aí não pagar 500, 600 reais no no perfume aí da da Prada o Infusion da Prada eu acho que não vale isso eu acho que os inspirados ele é uma boa alternativa pra quem quer isso né eles valem muito a pena e fora que você consegue Larissa usar o passão de Alice no dia a dia pra trabalho às vezes pra faculdade escola ele vai muito bem tá bom ele vai muito bem foi bom você ter falado isso daí porque o passão de Alice falei gente que o passão de Alice é esse não tô lembrado né Jaqueline Jaqueline obrigado obrigado de verdade tá é isso daí não de boa J.M. show de bola o José Márcio tinha me perguntado José eu tinha visto seu comentário eu esqueci de te responder desculpa tá meu querido você já perguntava do Olá o que você achou do Good Girls Superstars e do Bad Boys Superstars você gostou os meus chegaram não eu ainda não não tenho ainda comigo aqui não tenho não os tenho comigo queria muito testar pra ver aí quais são as semelhanças ou diferenças o que tem o que não tem porque a gente já sabe que a Carolina Herrera adora soltar um Good Girl aí com um frasquinho diferente né com aquele cheiro normal mas uma edição de colecionador mas o que você achou você achou que tem muita diferença ou fica ali passeando por perto conta pra mim aí né já até me colocou o que de parfum da Igboa que é uma boa opção para presentear é uma ótima opção é uma ótima não é somente uma boa é uma ótima opção para presentear um perfume simplesmente demais cara simplesmente demais mesmo né deixa eu voltar aqui e aí Rubens Rubens boa noite Rubens tudo bem meu queridão tudo bem com você Johnny o José Mascol tão forte você usa mais agora nos dias quentes a noite eu gosto mais de usar o Grave at Ver versão de toalete e de dia eu super indico aquela linha aquela linha blue que eles tem né tipo um estilo mais mediterrâneo ali eu gosto do Nero de Portofino agora Nero de Portofino aqua ainda muito mais fresco tá Mariane falou traz pra nós o Liberté da Tera pode deixar vou gravar a resenha o que eu adorei do Liberté da Tera é que ele fica entre o o Liberté tradicional e o Liberté então acho que fica caminha passei ali eu gostei bastante né me perguntou aqui o que achou do Magnifique da Eudora ainda não tenho o Magnifique da Eudora ainda não tenho gente é tantos lançamentos né meu Deus é tantos lançamentos que eu não dou conta disso tudo não Senhor Jesus amado vamos lá né ô Matheus show de bola meu querido não tem de que né Geral perguntou Johnny você conhece Beverly Hills for Men o que acha dele adoro eu queria ter conhecido eu só conheci só o feminino que é uma bomba o masculino eu não conheço Geraldo não conheço esse masculino né o Zé também falou que perfeito por causa do Narciso Rodrigues Narciso Rodrigues também é muito bom é bem bacana bem legal mesmo eu falo que Chloé ele sabe ele sabe ele é parfum também é bom pra casamento gente Narciso Rodrigues ele sabe também é o Chloé esses perfumes geralmente eles trazem muito essa pegada chique elegante sofisticada eu acho muito 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 interessante mesmo tá quem tá ainda assistindo a gente manda aquele likezinho aí ó que não deu like aí ó estamos esperando os likes aí né o Tom colocou aqui comprei os seguintes perfumes da Tera Cosmética o Aspen é um inspirado no Tsar né da Van Cleef e o Mitre da M7 ele falou cara esse Mitre é muito bom Tsar também eu gostei dele porque o toque aromático dele ficou mais eu falo mais fresco né do que do Tsar o Tsar ele o aromático dele é um pouco mais fechado né e o o Aspen ficou um pouco mais aberto mais geladinho vou dizer assim eu gostei bastante ele ficou levemente mais moderno e o Mitre o Mitre é simplesmente é demais sempre que alguém fala assim Johnny eu gosto pra caramba do 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 Boticário né é do Zad Visionair ou Vision tanto faz mas infelizmente foram descontinuados sempre tô indicando pra galera inclusive quando você tem a sua terresenha o Mitre o Mitre da 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 Terra porque do M7 né da Edson o M7 ele também foi serviu né como uma fonte de inspiração pro Boticário lançar o Zad Vision tá bom aí Jane obrigado beijo pra você obrigado aí tá pelo carinho aí vamos ver acho que eu cheguei aqui nos comentários mais em cima né a 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 esporte futebol clube a Johnny que eu acho do de bom a perfume amadeirado L'Occitane olha ele é um bom perfume não é um perfume que eu gosto muito porque ele chegou numa época da minha vida que não muito boa eu associei esse perfume na época que eu não gostei eu até desapeguei do meu frasco quando eu senti ele que eu quando eu comprei eu me lembro foi em janeiro de 2015 tem uma tinha não sei se ainda tem uma loja da L'Occitane no Shopping Plaza de Niterói inclusive o meu eu tinha comprado lá e eu adorei esse perfume eu adorei quando eu comprei eu achei ele muito bacana ele tem uma cremosidade ele é um perfume madeirado mas ele tem uma certa cremosidade ele tem como se fosse uma baunilha uma coisa assim e eu adorei esse perfume porém eu não sei o que aconteceu que eu fui meio aquela época não foi uma época muito boa eu fui associando assim acabei até desapegando ele pra um amigo que adorou mas é um perfume muito bacana quando se fala em perfumes masculinos aí da da L'Occitane ou Provence sempre a galera toca nesse perfume porque ele de fato de fato é é um perfumaço não tem como negar tem tem certos perfumes que não dá pra negar que é um perfumaço mesmo bom galera então tá aí a nossa live eu vou ter que agora finalizar pra vocês hoje nossa live tá aí com 47 minutos pude vir dar uma respondida pra galera mostrar novos perfumes na coleção e agora tem um outro compromisso tá oh meu Deus Jesus amado queria agradecer a todos vocês pelo carinho quem ainda não deu aquele like deu um like obrigado a todos vocês tenha uma ótima semana um ótimo uso de perfumes que Deus os abençoe e até o próximo vídeo tá beijo e abraço pra todos vocês meus queridos que Deus abençoe sempre tá bom tchau 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 tchau